Muito bem, nós aqui da Rádio Unas Vais, estou aqui ao lado do Adão Polenca, ele que é o instrutor aqui deste curso em relação a retroescaladeira. Como é que você viu aí o desempenho dessas pessoas aí desde o começo até agora que está chegando ao fim? Isso é muito gratificante para a gente, porque a gente pegou a maioria do pessoal aí, alguns, cerca de 5 pessoas mais ou menos sabiam, já eram operadores de reto. Mas a maioria, ninguém tinha noção de equipamento nenhum hidráulico. E é gratificante para a gente que o pessoal está se saindo bem, desde a partir das aulas teóricas, aí a gente tentou passar o conhecimento que a gente tinha para eles, e aí a gente veio para a parte prática. E eu estou muito feliz, estou contente, porque eu vi a evolução de cada um, o pessoal está de parabéns, estão praticamente todos aí estão prontos para o mercado de trabalho. Como eu falei para eles, agora é só aperfeiçoar daqui para frente, mas aqui o pessoal está pronto para trabalhar. Como você mesmo falou, pronto aí para o trabalho. Então o desempenho deles foi bom, já estão preparados, se algumas empresas, caso precisar, é só entrar em contato talvez aí até com a agência do trabalhador, né? Isso. O pessoal é quem precisar, é um operador de reto escavadeira, a gente tem pessoal aí qualificado. O importante hoje é que a legislação pede, hoje a legislação apenas não quer que uma pessoa tenha uma carteira assinada e um operador de reto escavadeira. A legislação hoje exige que o operador tenha um curso de qualificação, e é o que esse pessoal tem. São 160 horas de curso aí que o Pronatec está oferecendo, que é o Programa Nacional de Tecnologia e Emprego do Governo Federal. Esse curso é ofertado gratuito aí para a população, né? Eles têm um incentivo lá, um valor monetário que eles recebem diariamente lá, que é para eles não fazer um lanche, transporte, essas coisas. Então, além de ser um curso gratuito, o pessoal ainda tem uma remuneração por dia aí. Para a Rádio Najuar, repórter Helio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.